Sorria, sorria, você está sendo filmado, você está sendo filmado, olha lá, fica olhando, isso é legal, eu gosto desse quadro, é legal, é legal, fica olhando, chega o biscuit, moço, dá uma disfarçadinha, não olha agora, tá? Olha, bem na frente aqui sua, quase, meio para a esquerda, tem um cara que está há um tempão ali, ele está filmando você, está bem fechada a câmera em você ali, tá bom? Aqui, olha, olha aqui meu dedo aqui, eu estava ali atrás dele, e ele está com a câmera bem fechada no seu rosto, eu falei, vou melhor avisar, não sei, porque tanta gente aqui, faz 10 minutos que ele está filmando só você, mas está com a câmera bem fechadinha em você, é, então, fica aí um pouquinho, mas dá uma olhadinha disfarçada, disfarça aqui, olha, está vendo ali? E agora, será que ela vai olhar? Olhou, deu uma risadinha, olha, será que ela gostou ou foi o Cabrinha? Eu não sei, sabia? Ah, deve ter ficado preocupada. Eu acho que não, acho que ela gostou. Será? Olha o sorrisinho, está guardando o sorrisinho. Está guardando. Será que ela vai melhorar o batom? É. Olha lá, olhou. Sensualizou. Olha lá. Deu uma ajeitada. Mas tinha que ficar preocupado com a pessoa filmando assim. Não pode, olha, levantou. Mas a pessoa fica cabreira. Nossa, filho. Ela não sabe se é para o bem ou se é para o mal. Não é? Não conhece? Sou, vê que você está sendo filmado. Gostaram desse vídeo? Eu adorei, meu. Então o que a gente tem que fazer? Quem gostou? É só se inscrever no canal do YouTube da RedeTV que você vai ver isso e muito mais. E compartilha para a galera lá, hein? Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.